Elas querem o cairubá Galodão, tá me mandando mensagem Desesperado na espera de rolar uma sacanagem Fica só imaginando o que eu faço, o que eu gosto Eu nem te conto tudo, mas um pouquinho eu posso Tem que dar, tem que dar tapa na cara Tem que dar suco nas costas Puxão de cabelo, apertão no pescoço Tem que dar língua, dá na chota Fala bota, bota, vê se não para não Cê quer fazer dor no meu corpo Um parque de diversão Tem que dar, tem que dar tapa na cara Tem que dar suco nas costas Puxão de cabelo, apertão no pescoço Tem que dar língua, dá na chota Fala bota, bota, vê se não para não Cê quer fazer dor no meu corpo Um parque de diversão Me vê passar, já pergunta meu nome Ficou interessado, quer saber quem me come Tapa na cara, cê pode dar Safada, cachorra, pode me chamar Eu só me empurro com chefe treinado Valorizando meu passe, ele é caro Gasto muito com meu próprio salário Que se foda meu ex, aquele otário Só daqui a dia em dia Essa porra de mídia tá sempre aí me arrastando Site de fofoca ganhando uma nota Procurando a pica que eu tô sentando Cê acha que eu tô preocupada? Eu tô vivendo um momento Deixando ele suficiado e aumentando meu engajamento Galodão, tá me mandando mensagem Desesperado na espera de rolar uma sacanagem Fica só imaginando o que eu faço, o que eu gosto Eu nem te conto tudo, mas um pouquinho eu posso Tem que dar tapa na cara Tem que dar soco nas costas Puxão de cabelo, apertão no pescoço Tem que dar língua, dá na shotta Fala bota, bota Vê se não para, não Cê quer fazer do meu corpo Um parque de diversão Tem que dar tapa na cara Tem que dar soco nas costas Puxão de cabelo, apertão no pescoço Tem que dar língua, dá na shotta Se fala bota, bota, vê se não para não Cê quer fazer do meu corpo um parque de diversão Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz